Tibia coins baratinhas e com entrega super rápida e no Moedas, bora lá conhecer o site deles galera. É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo, tamo aqui com o Manu Rudi, o ganhador do evento de XP em Rooker do Sony mano. Salve rapaziada, meu nome é Rudi, sou conhecido como Manu Rudi, sou tenho 27 anos e jogo Tibia desde guri. Então sou apaixonado por Tibia, apaixonado por Rooker, mandar um salve pro Manu Kayan aí, um grande amigo aí. Tô aqui pra mostrar a rota que foi feita nesse evento, né, que eu fui em primeiro lugar lá, né. Lembra quanto de XP que você fez? Eu fiz 751k de XP. Então cara, eu começo ali, né, pego as spadesinhas todas ali do meio ali, subo ali nas escadazinhas, desço na cave e vim, venho andando aqui, mato tudo. Tu pega loot? Não, eu não pego loot cara, não pego loot porque acho que pra mim atrapalha. E acho que cada segundo pra mim é importante, cara. Eu venho aqui por trás aqui, desço, bora aqui no caso eu botei 6 boxes ali, né, Deus. Pra quem gosta de usar 3 também, acho que não tá ruim, mas pra mim o 6 é mais rápido. Mato tudo, subo. Pega os bugs aqui também, cara. Bota os hotzinhos lá. Filé, cara, dando HS em tudo, fica gostosinho. As vezes você não dá um HS em tudo, mas não faz diferença não. Qual arma que você usa, por favor? Eu uso já HS em Sword. O do 7 dá um forte, né, o 7zinho do bug. Consegui comprar na época lá, barato. Hoje em dia tá super caro, né? Tá valorizado. Mandar um salvezinho aí pra galera da minha guild, né? A galera de Gladeira aí, cara. Que me abraça também sempre aí. Que me ajudou no começo aí. Eu só tenho a agradecer por eles. Então, ali eu ignoro os trolls, né? Porque os trolls meio que tem a defesa um pouco forte. E as spiders lá de trás, lá também, fica ruim pra mim porque tem muitas árvores. Entendeu? Meio que me atrapalha. Aí eu venho aqui, passo por essas pontezinhas aqui. Mato as spiders. Sempre dá pra matar essas cobrinhas aí também? Sempre dá, cara. Sempre dá. Às vezes tem uma só, mas não interfere muito não. Pego os bugs indo aqui. Eu já entro aqui e desço, né? Já vou pro meio porque... Os bugs da lateral podem sumir, cara. Se chegar até a escada lá e posso perder a experiência. Isso aí é muito ruim. Pego os lobos indo aqui. Subo aqui, por cima aqui. Mato tudo, vou matando tudo. Mano, você... Vou até as zoáspias, mano. Upa sempre aqui ou de vez em quando upo em outro lugar? Ups, rapaz. Eu upo, cara. Já tem pouco tempo, cara. Eu comecei a upar aí, na verdade, level 75. Ficava na Minorrel lá. Desde o level 40, cara. E nunca conheci essa rota aqui. Foi o meu amigo aí, o novo Vocation Dude. Salve, Humberto. Sem você, cara. Não consegui ganhar esse evento não, hein, cara. Então, ele que me mostrou essa rota aqui, eu não aprendi sozinho. E provavelmente deve ter prendido com alguém também. E é só sucesso, cara. Eu passo aí a média de 18k a 21k hora. Muito bom. Nice, mano. Eu acho que eu faço 13k a hora no meu level 20 e pouco, mano. Então, é XP pra caramba, na moral. É muita XP, mano. Costumo jogar quatro horas por dia aí, cara. Consigo fazer uma média boa de 70k de XP por dia. Uma XP boa, cara. Se eu pegar 70k por dia, em uma semana eu pego um level, tá? Já na Minorrel lá, eu upava lá. Aí eu ficava entre 16k ou 17k no máximo. Mas oscilando muito, é pra 14k. Então, aqui, fazendo essa rota aqui que eu tô mostrando a 6k, cara. Eu ganho 5k, mas é uma diferença boa, né? E já tá feita a volta, praticamente, né? Caraca, eu ia mandar um salve pro Kayan também, cara. Esse cara aqui, porra. Brilhante, cara. Mostra uns vídeos ainda a hora aí. Muitos vídeos eu não sabia. Como o Kigard nos mostra muita coisa, cara. E o Kayan aí esquece. Fica até sem palavras. Valeu, mano. Tentinho, velho. É isso aí, cara. Então, mostrei aí. Você vai, mano. Poco, você não precisa ficar falando com ninguém. Você ficar falando com alguém vai atrasar a sua rota. Se você quiser conversar com alguém, é o Discord. Se você conversar no jogo, vai atrasar a sua hunt. Você não vai fazer XP boca. Poco, só vai que vai dar tudo certo. Level 100, vai ficar rápido. Muito da hora, mano. Você já fez as contas pra ver quando, mais ou menos, que você chega no level 100? Ou a curiosidade não bateu pra ver? Rapaz, uma vez eu conversei com o Thiago. Eu perguntei a ele. Acho que eu era level 60, na época. Perguntei a ele quantos meses faltava pra poder pegar level 100. E ele disse que em setembro, com muito foco, eu poderia pegar level 100. Em setembro, cara. Eu não sei se eu vou conseguir. É, porque ele é que upar todo dia, né? Eu vou upar todo dia. Isso aí não é certo, cara. Entendeu? Eu vou upar todo dia. Não sei se tem um presente, mas eu creio que esse ano acho que eu consigo pegar level 100, hein? Cara, muito obrigado aí. Parabéns por ter ganhado o evento de XP. Não é fácil. Todo mundo fica doido na Double pra brincar naquela parada. E obrigado, mano, por se dispor a ensinar aqui pra galera. A gente tá aqui junto e viu o rolê que foi conseguir fazer isso aqui gravar por causa do meu PC meio lerdinho. Mas muito obrigado, mano. Foi muito gentil da sua parte, de verdade. Nada, mano. Agradeço você por estar me ensinando, no caso, mostrando o pessoal, né? Eu sou um cara muito tímido. Eu sou um caratinho, né? Eu fico mais na minha. Agradeço você pela oportunidade de estar mostrando nos seus vídeos, cara. Isso aí é muito gratificante. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, mano. Tamo junto, pô. É bom que já fica aí gravado também. Fica de recordação pro futuro também, né, mano? Com certeza. Valeu, mano. Mas é isso aí. Então, tamo junto. Até mais, cara. Muito obrigado, de verdade. Até mais pra nós.